Música Olá, boa noite pra vocês, tá no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje uma quadrilha que adulterava placas de veículos roubados. Entre os presos, uma funcionária do Detran de Manacapuru. A quadrilha agia há pelo menos um ano. Os criminosos adulteravam placas das motos roubadas e falsificavam os documentos dos veículos. As motocicletas eram distribuídas para outras cidades do Amazonas e até para outros estados. As investigações começaram há cerca de dois meses depois que a polícia recuperou mais de 70 veículos roubados em Manaus que circulavam no estado do Pará. O alvo principal era o Rômulo, que é quem remarcava, adulterava essas motocicletas e encaminhava para o estado do Pará. Rômulo já tinha as pessoas que roubavam as motocicletas para depois comprar. A operação foi chamada de delivery porque o suspeito atendia em domicílio. Ele cobrava cerca de 500 a mil reais para fazer as demarcações dos veículos. O Rômulo, na verdade, atendia em domicílio muitas vezes, chegava a atender duas a três vezes por dia as pessoas que roubavam as motocicletas em casa ou em pontos que os ladrões marcavam para que ele fizesse as remarcações dos veículos. Quem ajudava a falsificar a documentação era Fátima Mesquita Picanço dos Santos, funcionária do Detran em Manacapuru. Ela pegava o documento em branco porque o documento é um papel moeda, o documento do carro é um papel moeda. Então saía do Detran, do nosso cofre forte, e distribuímos para os municípios, exemplo, de Ríper da Eva, Manacapuru, para os paques. E nós começamos a notar que esses documentos começaram a desaparecer porque eles vêm em uma ordem. Então como era feito, por exemplo, de uma ordem de 1 a 500, eles tiravam os documentos do meio, de número 300, 400, nunca naquela ordem. Nós começamos a detectar que esses documentos não batiam quando voltavam para o Detran. O grupo também apagava informações dos documentos e alterava os dados dos veículos. Também eles agiam de outra maneira, com documentos já preenchidos. Eles usavam reagente, reagente químico, onde apagava todo o que estava escrito ali naquele documento e reimprimiam aquele documento, dando legalidade a carros roubados ou furtados. As investigações continuam porque mais funcionários do Detran podem estar envolvidos. José Rômulo Ferreira da Silva, Davi da Silva Rocha, Isaac Neto, Edson Santana Lopes e Fátima Picanço vão responder por associação criminosa. Rômulo também foi indiciado por adulteração de sinal identificador de veículos, falsificação de documento público e receptação. Fátima vai responder por peculato e corrupção passiva. E agora vamos falar de esporte. Na noite dessa sexta, o time do Leôas da Serra goleou o Iranduba por 5 a 1 no primeiro jogo da final da Copa Brasil de Futsal. A partida de volta vai ser no dia 9 em Santa Catarina. E para as meninas do Hulk, só a vitória interessa. A paixão pelo Hulk da Amazônia começa cedo. A gente é Hulk, Hulk de coração, minha irmã está jogando, eu estou torcendo para ela. E na arquibancada, o coração só falta pular do peito. É muita emoção, ainda mais nesse campeonato, na final. O Moisés grita, faz o esquema tático, pula, não para quieto durante o jogo inteiro. Ele diz que tudo isso só tem uma explicação, a paixão de torcedor. Porque se for para mim ficar calado, eu não venho para o jogo. Se eu vim para o ginásio é para torcer e para empurrar o time. Eu xingo, eu mando tirar, eu mando colocar, eu estou aqui para torcer, né? É, e o Moisés teve que gritar muito, porque desde o início da partida, as Leôas da Serra não deram sossego ao Iranduba. Com a Amandinha, melhor jogadora do mundo em quadra, a equipe de fora chegou com bastante perigo em várias oportunidades. E logo as Leôas marcaram o primeiro gol da partida. Thaís aproveitou o bate-rebate dentro da área e colocou a bola para dentro. 1 a 0. Mas neste lance, depois de um entrosamento maior entre as meninas do Amazonas, veio o empate. Com muitos erros do Iranduba, a reação parou por aí. Grace voltou a colocar as catarinenses em vantagem. As Leôas seguiram firmes no ataque e Diana ampliou o marcador, fechando o primeiro tempo em 3 a 1. No segundo tempo, o Iranduba até que tentou reagir, mas o time não conseguia mais se entrosar. Foram muitos os passes errados e a falta de jogadas criativas. E o time catarinense cresceu novamente. Aos oito minutos, o placar começou a virar goleada. E enquanto o Hulk não reagia, as Leôas atacavam. Grace viu Andréia adiantada e do campo defensivo chutou direto, marcando um golaço. 5 a 1. Resultado final. É que bom que a gente conseguiu mesmo fora de casa entrar bem, né? Conseguiu ter uma boa poste de bola, uma boa movimentação. Isso favoreceu bastante no resultado final, né? No jogo um todo. A grande decisão da Copa do Brasil de futsal feminino será no dia 9, sábado, quando as meninas do Hulk da Amazônia vão enfrentar mais uma vez as Leôas da Serra, na cidade de Lages, lá em Santa Catarina. E nessa decisão, só resta ao time amazonense vencer. Hoje a equipe não se encontrou. Nós temos também que reconhecer o adversário. Jogou muito bem hoje. Eles conseguiram encaixar uma marcação boa em cima da gente. Mas não tem nada perdido. O próximo jogo basta a gente vencer por 1 a 0 e aí a gente vai para a prorrogação. A gente sabia que, como eu falei, não ia ser um jogo fácil, né? O time delas é um time que treina só isso o ano todo. Mas eu espero fazer um bom jogo na casa delas e daqui para lá a gente vai trabalhar em cima dos erros que a gente cometeu hoje. E se Deus quiser a gente vai encontrar o resultado lá. E a novela da falta de vagas para os consumidores estacionarem no centro da capital continua e a situação se repete nos bairros comerciais da capital também. Estacionamento ocupado, trânsito movimentado e vários carros parados com sinal de alerta. E adivinha o porquê? Eu vou já dar um balão para ver se eu consigo mais lá em cima. Eu já dei mais duas voltas aqui e nada. Complicado. Complicado demais. A dificuldade para estacionar virou rotina para São José. Experiente, teve que se adaptar à situação. A família desce do carro, faz as compras na loja, ele dá uma volta e passa de novo para buscar todo mundo. Não existe vaga no centro de Manaus para estacionar. Você tem que procurar um estacionamento particular ou você deixa alguém na loja onde tem que fazer, você vai ficar rodando o tempo inteiro até a hora que a pessoa tem que voltar, fazer suas compras e pegar e levar para casa. É o seu caso hoje? É o nosso caso hoje. E o que parece absurdo é realidade por aqui. Seu Ariline chegou cedo no centro. Mesmo assim deixou o carro bem distante e seguiu viagem a pé. Bom, para eu conseguir chegar até aqui, eu tive que estacionar meu carro um pouco distante de um local que eu quero ir, né? Porque devido ao muito fluxo de carros, né? E acaba dificultando as vagas. Na área central da cidade até existem estacionamentos, só que são rotativos. Ou seja, o motorista paga pelo tempo que deixar o carro. A média de preço é entre R$ 2,00 e R$ 3,00 a partir de 15 minutos e pode chegar até R$ 18,00 por hora. Mesmo assim, há quem prefira gastar mais. Com certeza, até porque você deixa a estaciona e quando você volta o seu carro está arriscado, você foi assaltado, alguém levou, quebrou seu vidro. Muita coisa acontece. Uma das soluções para organizar os estacionamentos públicos no centro seria a implantação do Zona Azul, projeto aprovado em 2010, que prevê a criação de 3 mil vagas. A implantação seria em fevereiro do ano passado, mas até agora nada. Muita gente de lojista bota o carro, passa o dia todinho e a gente vai falar. E eles falam que nós não somos donos da rua, que eles pagam o IPVA, mas isso não é o certo. O certo é deixar a vaga para os clientes que vêm fazer compra no centro da cidade. Quem pensa que a dificuldade para estacionar se restringe apenas ao centro da cidade se engana. Em bairros comerciais, como por exemplo a Praça 14, a situação também se repete. Só que aqui a dificuldade não é só dos motoristas. Aquela placa ali já diz tudo. O recado é curto e grosso. Não estacione, sujeito a pneu furado. É o que diz o Mário Cobra. A gente está atrás aqui do seu Mário Cobra. A senhora conhece? Meu irmão. Foi ele que escreveu essa placa aí? Foi. Por um motivo? Porque eu não respeitava aqui. Tirava ainda a corda e colocava assim mesmo o carro. Encontrar uma vaga próxima a uma loja é um desafio. Você já enfrentou dificuldades aqui na Praça 14? De várias vezes, de várias vezes. Inclusive, eu vou comprar peça para ali. Eu não consigo comprar peça porque tem estacionamento. Vou embora que eu trabalho com veículo. Quem mora próximos aos comércios também sabe do transtorno. A maioria das casas tem placa de sinalização. Tudo por causa de um problema antigo e longe de uma solução aqui na capital. A falta de estacionamento. A gente fala agora de moda, beleza e tecnologia. Nessa segunda-feira, a Academia de Modelos do Amazonas vai selecionar quem quer ganhar dinheiro no mercado dos digitais influencers. O mundo fashion, da moda, dos blogs, das passarelas e dos influenciadores digitais tem invadido o mercado. E nesta sexta-feira, aconteceram os preparativos para inserir várias pessoas nesse mercado que movimenta a economia. A Academia de Modelos do Amazonas fará a seletiva Intensive. Na segunda-feira, 300 pessoas participam do evento. Dessas, 80 vão ser selecionadas e preparadas para gravações de comerciais, também para o mercado de atores e sobre como ser um digital influencer. A gente vai aprender a como engajar o público, você ter o seu público, você conseguir aonde capturá-los. Eles vão aprender a organizar o Instagram, o Facebook deles. Eles vão também aprender a como ir atrás de clientes depois do curso. A Academia vai revelar novos talentos que também vão aprender com quem já faz sucesso nesse mercado. Você trabalhar com redes sociais, hoje em dia, todo mundo quer ganhar dinheiro com a internet, mas você tem que seguir uma linha ali, você tem que levar a sua personalidade para as suas postagens, que aí as meninas se identificam com você e aí acaba que as coisas acontecem e influem naturalmente. Com o tempo a gente vai percebendo qual post agrada mais o público, qual tipo de legenda, qual tipo de produto. Então acho que nesse curso eles vão dar uma luz de como começar, de como fazer uma legenda bacana, uma foto bacana, para justamente você entender seu público e poder fazer sucesso nas suas redes sociais. Para participar, basta chegar no evento que será no Revian Festas, dia 4 de setembro, às 19 horas, com um quilo de alimento não perecível. E é claro, com muita simpatia e vontade de aprender. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Boa noite para você. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri